Fala aí galera, aqui é o Terry e sejam bem-vindos ao... Sim, eu fiz essa piada, eu levantei da cadeira pra fazer essa... Oh no, oh no... Dia... Ok, vocês podem ver que o jogo tem espanhol, porque eu escolhi essa linguagem, já que em inglês eu não entendo muito, na verdade eu não entendo porra nenhuma, então espanhol eu consigo entender um pouquinho mais, não quer dizer que eu vou entender tudo, mas pelo menos acho que a história eu consigo entender um pouco. O único problema do espanhol é que ele tem duplo sentido em algumas palavras, né? Sei lá. Vale. Ah, uau. Iphone. Iphone. Oh, shit, mani. Oh, shit, mani. Ah, que bom ter chegado. Concentra, Sarah. Ah, eu sou a menina, eu posso fazer espanhola. Ah, tá, ele tá falando pra eu usar esse telefone celular pra, 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 pra iluminar. Ah, então, pelo que eu sei, eu sou uma menina que ela tem um iPhone pra iluminar e pra ver o mapa também, pelo que eu tava lendo. E, uh, tem uma... Espera aí que eu acho que a resolução não tá no máximo, porra. O que o jogo tá embaçado? Será que o gráfico dele é assim? Ah, as pessoas estavam falando que também é uma cópia de Outlast, porque... se passa em um... não sei se é um asilo ou se é um hospital. Mas é mais ou menos a mesma coisa. É mais ou menos a mesma coisa. Eu não sei te dizer. Eu vou ter que ver agora, usar. O que que é isso? Ah! Gold Simulator! Tudo está entrelazado. Entrelazado. Entrelazado, manigr! Ah, Mid Island... Ah, tá. Estou no hospital. Paciente... Arquivo... Arquivo gravado. 4 de abril de 1988. What? Ah, paciente 13. Corre. Quê? Ele tá falando... What? Ok. É tipo assim? É tipo... Tipo assim? Sem rumo? Alright. Eu não gosto muito de jogo que você tem que ficar lendo, sabe? Eu gosto mais de ação. Ah, La Penitenciaria de Mid Island. Contrata um novo... Que barulho que é esse? Tá, eles estão falando aqui que eles contrataram a porra de um médico escroto e só. Aqui. A cadeira de roda que tinha no Outlast com velhos que queriam comer o seu rabo. Mas esse acho que não tem ninguém pra comer o seu rabo. What? Que isso? Uma estátua? Ooooooooh! Ela tá aceitada, a estátua. Deixa pra lá. Meu Deus, que isso? Um hambúrguer. Não. What? Que isso? Use a luz para encontrar as respostas. Ela vai te dizer aonde olhar. Encontrei uma barra luminosa. Ah, Glow Stick! Ah! Ah! Tem que agitar bem antes de beber. Alright. Alright. Ah, inspeciona os contedores em busca de objetos úteis. Usa a barra luminosa pra encontrar fragmentos, tá? Eu já tô usando o seu burro. Acho que você não percebeu, né? Mas eu estou... Ei, eu consigo abrir isso aqui. What the fuck? Oh, meu Deus! Não! Estou espetando fotos no seu corpo... ... ... Aquecimento das tetas. Eu vi algum botão pra apertar aqui. What? Aqui. Oh! É bom que eu posso... É bom que eu possa abrir de longe essa porta. Enquanto ela sai... Oh! O que faz esse barulhinho? Que bosta? Eu tenho muito medo desse barulho de porta, sério. Ei! O que? O que? O que? O que? O que? O meu Deus, o que foi isso? Eu não posso passar? Então quer dizer que é pra lá Que aqui Ottuc, que que aqui onde eu tô? Aqui onde as pessoas dormiam e acordaram mortas no dia seguinte Porque é o SUS, esse é o SUS SUS Tá, deixa eu ir embora daqui Meu Deus do céu, esse é o lugar certo, pera ai Hey, Kkk Tem fantasma aqui dentro essa porra Quem é? Quem é? Você tá mandando sozinho que eu sei, seu viado Seu viado Eu odeio vocês Ah, não, 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 não Não tem dois lugares pra ir Pra esquerda Tem mais de dois Nossa, que porra Que barulho que foi esse? Que barulho que foi esse? Corre, corre, corre Oh, mani Oh, mani, mani George A sala de cadeiras está passando algo raro Não paro de ouvir ruídos estranhos É como se algo movesse E eu te asseguro que Não são ratos, tem que ser algo Maior Não sei o que é, mas Mantenha-se alerta quando vejas Quando for ver algo De Adam, ok, Adam Thank you, thank you, thank you Oh, meu Deus O que foi aquele som? É, foi uma pessoa Cala a boca Você não ouviu nada também Só eu ouvi Vambora Oh, 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 oh Vai fechando tudo Sua puta Oh, que é isso? O que foi isso? Oh, shit O que aconteceu? O que foi isso? Oh, meu Deus Oh, 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 oh Deus meu Oh, Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Por que essa porra fica mexendo só Ah, não Aqui deve ter um glow stick Fala que tem glow stick Fala que tem glow... Ah, seu puto Ele tá com o aparelho Que isso? Ele tá com o headset? What the fuck? Ele tá com o headset Vou fazer um gameplay Você vai fazer um gameplay, senhor Qual é o seu canal? Caveira Gamer? Caveira Gamer Caveira Gamer Eu odeio Caveira Gamers Caveira Gamer Só faltava ter algum Caveira... Algum Caveira Gamer Comentando Oh, Ted Você é desumilde Você não gosta de mim Não Não existe Caveira Gamer Ok Ok Aqui Não tem nada Glow stick Glow stick Eu preciso de glow stick Glow stick Aqui Paciente 60E Membros do personal Fáclavs Ei, ai, ai Não ligo Pro UCLA Pra onde ir? Meu Deus do céu Oh, oh, oh Que que é aquilo? É uma pessoa? Glow stick具 O que é isso? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Macumba Isso é macumba Que porra é essa senhor? Que porra é essa senhor? Algum padre me explica que... Pega o... Ah, não, não acredito, eu joguei Glow Stig no chão, agora não posso pegar de novo Ah, Gamia, é o Tiger Fire, dancing through the fire Ah, é da champion I'm gonna hear me roar Tchau Tchau Que puto De novo Slenderman Slenderman, Slenderman não Não, Slender 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 Slenderman Slenderman Oh shit, ele desapareceu Ah, meu GPS Fecha, senhor Fuck, eu joguei a porra do Glow Stig Não, eu sempre confundo E com... Ah, aqui pra você abrir a porta você tem que clicar com o mouse Aí eu confundo, aperto E e joga a porra do Glow Stig Glow Stig Glow Stig Glow Aqui eu preciso pegar alguma coisa Uh, lá as bengalas Hmm, bengala Bengala Eu disse pra vocês que é tudo duplo sentido Flare Flare, eu tenho Flare, eu posso jogar DayZ Flare Uh Uh Ah, não, é muito ruim, Flare Eu acho que o Flare é pra assustar o Slender Oh shit Tá, não tem nada aqui Aqui também não vai ter nada Não Ah, para de apertar Você tá com epilepsia, você tá com algum problema, cadeira, idiota Ah, que isso Ah, tá, papel 16 de fevereiro de 1936, paciente 15 O paciente de 7 anos de idade Cara, não mexe com criança Tipo, você quer fazer terror? Beleza, mas assim Se for colocar criança Eu já fico num cagaço Tremendo Você não tem noção Tá, eu não tô entendendo nada da história mesmo Então foda-se Então foda-se Então foda-se essa vida Foda-se tudo Foda-se eu Foda-se eu Não, 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 não Acabou Deixa eu usar, 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 deixa eu usar Alright, alright, alright Eu já entendi qual é a sua, Jô Você não coloca nada nesses quartos Pra no último quarto eu entrar sem medo e tomar um susto, né Eu entendi O que é? Parece Ah, coisa de anime Esses símbolos de anime Esse negócio de kawaii Essas coisas de Eu ia falar viado, mas Adalberto! Adalberto, olha aí que você tá Hein? Que? Adalberto? Adalberto? Então era aqui que você tava Esse tempo todo, Adalberto Cadê o Suéga? Cadê a Bettina? Cadê todo mundo? Cadê a Adalberto? É a Adalberto que tá por trás disso? Será? Oh, shit Oh Ah 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 Tem que sair correndo? Oh, shit Então, será que o Adalberto é a chave pra entrar naquele portal lá? Eu vou ver isso agora Aqui Oh Adalberto, não Não, 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 não! Não, não, não! O que você fez com o meu Adoberto? Sou puta! Sou puta, sou puta, sou puta! Ah, droga, só tenho mais uma Glue Stick. Oh, meu Herf! Oh, meu Herf! Ah, tá, salvou, salvou. Pelo menos, beleza. Nada de... Ah, não, 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 não. Não quero mais de nada também. Oh, oh, oh! Vem cá, 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 vem cá! Quem que é, quem que é, quem que é? É um paciente, porque ele jogou close-dick, ele é uma pessoa normal, ele é uma pessoa comum. Porque você tá com medo de mim? Você tá com medo de mim? Para, 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 para... Quem é, 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 quem é você? É sério, é sério, é sério. Ó, ela tá sonhando, ela tá sonhando, você tem algum problema. É sério. O que me aflinge, Sarah? Talvez é verdade, mas eu posso mover alguma coisa. Que que é? Que que é? Que que é? Oh, 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 oh Não gasta nenhum dinheiro, não importa o que você pensa para sempre Eu te quero, ai meu bem, se inscreve, não vai ser também, dá um gostei Meu Deus, se inscreve, não gasta nenhum dinheiro, não importa o que você pensa para sempre Eu te quero, ai meu bem, se inscreve, não vai ser também, dá um favorito Eito, eito